Organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência discutem estratégias de inclusão na educação em Moçambique. Atletas com deficiência premiados na 7ª edição da Gala Nacional do Desporto. Na rubrica Mais Vida desta semana, acompanho os transtornos que a venda nos passeios traz para pessoas com deficiência fisicomotora e visual e vejo os argumentos dos comerciantes para ocuparem estes passos. Estas são as manchetes desta edição do programa da TV Sur. O acesso à informação e à educação de qualidade continua a ser preocupação de organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência no país. Por este motivo, o Movimento Educação para Todos promoveu um debate em que se analisou as estratégias para a implementação de uma educação inclusiva e de qualidade. O evento decoreu em Maputo e teve a participação de instituições do governo e organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência, associações de pessoas com deficiência e sociedade civil. Associações de pessoas com deficiência e organizações que trabalham em prol desta camada social discutem estratégias de implementação de educação inclusiva em Moçambique. O evento foi organizado pelo Movimento Educação para Todos e decoreu em Maputo. As escolas que não têm rampas e outras que têm rampas, às vezes, não têm um curaimão. Então, depois, nós nos perguntamos como é que a criança vai ter acesso à educação. Outras escolas têm rampas, mas as rampas que estão lá são rampas que parecem suicidas, passam a expressão. Porque são rampas que, obviamente, podem colocar em risco a vida ou a integridade física do próprio aluno ou até do professor, diríamos assim. Outro elemento tem a ver com a questão também do material. Sentimos que as nossas escolas não têm material específico para pessoas com necessidades educativas especiais. E isso, para nós, quando se fala de educação inclusiva, não há como falar de educação inclusiva sem olhar para a questão da infraestrutura. A infraestrutura aqui refere-se ao edifício. Será que está em condições? A infraestrutura refere-se à questão do equipamento. Será que os equipamentos obedecem aos padrões que são estabelecidos para pessoas com deficiência ou com necessidade educativa especiais? Com o debate, estas organizações pretendem produzir um documento que será enviado ao Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, contendo recomendações sobre estratégias para uma educação inclusiva. Como teria sido dito no início desse debate, era que eles iam fazer ou copilar um certo relatório, que iam apresentar ao Ministério em geral, que era para vermos algumas mudanças em relação à questão da educação inclusiva. A educação inclusiva é um dos pontos que nós queremos levar em consideração e colocar nas recomendações. Após a semana de ação, nós vamos trabalhar de forma mais coordenada com a FAMODE, com a DEMO. Até por acaso a DEMO faz parte do Conselho de Direção do MEPT e já venhamos trabalhando nesse sentido. Mas queremos que as nossas ações, a partir de agora, sejam ações mais coordenadas, mais fortes, para que, de fato, haja uma implementação concreta da educação inclusiva. Por exemplo, se nós formos a ver, temos agora a estratégia internacional de educação inclusiva. Mas até que ponto aquela estratégia está sendo implementada? Então, nós como MEPT, nós como FAMODE, nós como a DEMO, temos que trabalhar com o governo para garantir que aquela estratégia seja implementada, ela tenha financiamento. Para Agostinho Feliz, presidente da Associação dos Surdos de Moçambique, em paralelo com a inclusão, deve-se garantir uma educação de qualidade. Creio acreditar que é um assunto muito importante, porque sabemos que a maior parte das escolas não tem tido educação inclusiva. O que tem é a integração, mas nós o que precisamos é a educação inclusiva e de qualidade, porque temos alguns professores que não têm bases de língua e de sinais. De acordo com o Censo de 2017, existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. A situação de crianças abandonadas e a viverem na rua continua a ser preocupante no país. Só o centro infantil 1º de maio, na cidade de Maputo, recebe em média 70 crianças por mês. E o motivo que leva estas crianças a viverem na rua é sempre o mesmo. Má convivência na família e procura de emprego. São várias razões que levam crianças a abandonarem as suas famílias. Trabalho infantil e mau tratamento são algumas delas. No infantário 1º de maio em Maputo, chegam em média 70 crianças por mês, provenientes das províncias de Gaza e Imbane. Meu pai faleceu em dezembro de 2002. Um senhor padre que disse que a igreja aniversária disse para eu vir para aqui, mas eu não conhecia, disseram para ir para a ação social. E depois encontrei-me com a polícia, disse que a ação social não era um alfanato. Depois fui para a ação social, falaram comigo. Depois é que cheguei aqui no alfanato. Saí de casa, de Gaza, para alguém em Maputo com a matriz, era para viver com ela. Depois ela, dormi um dia com ela em casa dela. Depois eu saí, depois ficou ela sair. Depois voltei de sangue, ela já estava a lugar nessa casa. Depois quando voltei de sangue, ela já não vive mais ali. E depois comecei a seguir o caminho, se encontrei com a polícia. Me trouxeram aqui. As crianças já acolhidas no infantário 1º de maio são parte dos menores sem teto em Maputo. Este infantário assegura que tem trabalhado para devolvê-las ao convívio familiar. Basta nos dar o endereço certo. Então, com a ajuda de UINAS, nós conseguimos chegar lá nas casas. Então, sensibilizamos os pais, porque há outros problemas do comportamento. Então, nós sensibilizamos os pais, de forma que eles recebam as crianças. A situação de crianças abandonadas a viver na rua não é um caso particular da cidade de Maputo. Outros pontos do país também têm registros similares. A minha irmã mandou-me embora de casa, alegando que não contribuiu nas despesas. Ela dizia sempre que desde que vivo com ela, nunca comprei nada. Ela é que compra tudo. Ela expulsou-me de casa, lançou minha roupa na rua, dizendo para eu não voltar mais. Acordo com Cisaltina Arturo, da Direção Provincial do Gênero Criança e Ação Social de Sofala, algumas crianças chegam à cidade em busca de emprego. São crianças perdidas, outras porque vêm de comboio dos seus distritos para aqui, por simples curiosidade, porque querem conhecer a cidade da Bela. Outras até dizem que vinham atrás a procurar de um emprego, mas que não conseguem ter o tal emprego e acabam ficando na rua. Com estas matérias, vamos a um breve intervalo. É fácil de usá-lo. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo Mídia Inclusiva Olá, o meu nome é Carla Xerinda. Sou trabalhadora da TV Surdo e, como já devem ter reparado, sou uma pessoa surda. Mas o fato não me impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é o de merecenciar para poder votar ou ser votada. Então, faça como eu e dirija-se a um posto de licenciamento mais próximo da sua casa e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No primeiro bloco, destacamos a preocupação das organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência no país em garantir um ensino de qualidade para esta camada social. Falamos também do drama das crianças de rua. Agora, vamos ao desporto. Os atletas paralímpicos dão nota positiva à inclusão de categoria Atletas com Deficiência na Gala Nacional do Desporto. Eles dizem que tal acontece em reconhecimento do trabalho feito para empoderar a pessoa com deficiência no país. A velocista Isabel Guambe, corredora mais medalhada nos Jogos da Cplp, em 2018, foi eleita melhor atleta paraolímpica do ano. A distinção aconteceu na cidade de Maputo durante a sétima edição da Gala Nacional do Desporto. Feliz e honrada. Eu prometo trabalhar mais, mais e mais para poder levar o nosso país ao pódio em relação ao desporto. A inclusão de atletas com deficiência na Gala Nacional do Desporto aconteceu pela primeira vez, fato que mereceu aplausos por parte desta camada social. Me sinto vencedor pelo fato de ter participado na Gala dos Premiados. Creio que das próximas vezes irei ganhar. Foi uma boa experiência. Gostei muito. O presidente da República, Filipe Nunes, enalteceu a importância da inclusão de pessoas com deficiência na Gala e incentiva a esta camada social a praticar desporto. Não só para trazer mais vitórias, não para imediatamente enaltecer os nossos compromissos, isto é, de tudo, para comunicar os nossos exercícios. Além de atletas paraolímpicos, também foram premiados outros desportistas. Eu acho que, acima de tudo, significa fruto de muito trabalho, graças ao esforço dos nossos colegas que estiveram a treinar conosco a todo momento, e claro, dos treinadores. Significa um reconhecimento do trabalho que viemos fazendo nos últimos anos. Portanto, ganhamos vários prêmios em 2017, já em 2018 também, e esta gala foi premiar os atletas de 2018, onde ganhamos várias competições. Estamos satisfeitos por isso. Obviamente que estes prêmios dão-nos uma responsabilidade maior e mais acrescida, e vamos trabalhar no sentido de continuar a dar brilho ao nosso país. A Gala Nacional do Desporto acontece anualmente e distingue os que mais se destacam em ações em prol do desporto nacional. Ainda sobre a Gala Nacional do Desporto, o Conselho Municipal da Beira juntou-se aos distinguidos desta edição pelo trabalho que tem desenvolvido para o crescimento do desporto naquela urbe. O Edil da Beira, Dave Simango, foi quem recebeu o prêmio. Na ocasião, ele comprometeu-se a continuar a massificar a prática do desporto naquele município. O Conselho Municipal da Beira foi reconhecido na sétima edição da Gala Nacional do Desporto pela contribuição do desenvolvimento do desporto naquela parcela do país, desde a construção do estádio municipal da Beira e apoios aos clubes locais. Há muitas equipas, muitas modalidades que têm decorrido sobre o hospício do município. O município é o grande participador, é o grande financiador. Já conseguimos, por muitas ocasiões, levar a equipa de futebol à Moçambola. Temos a equipa feminina, Cocorico, que é campeã nacional. Temos os milhões de atletas de xadrez na nossa cidade. Temos o estádio municipal. Portanto, eu penso que a Beira tem tudo. Em 2018, o município da Beira rubricou acordos de financiamento com o teste de Pung, Liga Desportiva da Beira, Sporting da Beira, mas devido ao ciclone Idae, que castigou a província de Sofala, os acordos ficam sem efeito, tal como explica David Semango, presidente do Conselho Municipal da Beira. Infelizmente, o ciclone trouxe o que trouxe, o que amputou as nossas ações. Eu, pessoalmente, ainda não comecei a trabalhar no meu gabinete, tanto ainda não tive espaço para sentar com os meus financeiros para vermos o que podemos fazer, mas a situação é extremamente debilitada. Estamos frágeis em termos de capacidade de dar resposta, mas naturalmente vamos ter que trabalhar, já conversei com eles, já reuni com eles, já expus a eles da situação real, mas alguma coisa tem que ser feita, porque não podemos deixar o desporto cair. Além do Conselho Municipal da Beira, a família Pimentel também foi distinguida na 7ª Gala Nacional do Desporto. Estamos todos de parabéns, já que agradecer, temos muita honra em ter recebido este prémio. O prémio não é apenas da família Pimentel, é da família do hóquei, nós somos muitos. É o hóquei que ganha com isto, é uma responsabilidade acrescida, significa que temos que fazer muito mais, porque, pronto, a partir de hoje, fomos reconhecidos pelo trabalho que temos vindo a fazer, e há que não recuar, temos que avançar. Os homens do apito não ficaram de fora, e Arsênio Maringula, árbitro internacional, foi distinguido como árbitro do ano. A emoção é uma responsabilidade muito grande, carregar-me essa vida, nesta carreira. E prometo, com todo respeito, continuar a dignificar a todos, nessa carreira, no desporto nacional. Na gala, houve exposição do trabalho das federações, clubes e empresas que vendem material desportivo. Com estas matérias sobre o desporto, vamos a mais uma pausa. Voltamos no Piscar de Olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo, e de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, meu nome é Abdurreman Ibrahimo. Sou trabalhador da TV Surdo. E como já devem ter reparado, sou uma pessoa com deficiência, físico, motora. Mas o fato não impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é de me recensear para poder votar ou ser votado. Então, faça como eu. Dirija-se ao posto de recenseamento mais próximo da sua residência. E exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Bem-vindo à terceira e última parte do programa da TV Surdo. O segundo bloco esteve voltado ao desporto, onde destacamos a inclusão do desporto adaptado na Gala Nacional de Desporto. A venda nos passeios na cidade de Maputo constitui um transtorno para a circulação de pessoas com deficiência visual e físico-motora nesta urbo. Na rubrica Mais Vida desta semana, acompanhe o trabalho que o Conselho Municipal da cidade de Maputo está a desenvolver para desencorajar esta prática. A existência nos passeios de vendedores informais em algumas artérias da cidade de Maputo. Não só periga a transitabilidade tranquila de pessoas com deficiência físico-motora, assim como visual. O Conselho Municipal da cidade de Maputo iniciou a campanha de sensibilização que os vendedores informais que se retirem de forma voluntária dos locais, ou seja, dos passeios, que haja uma transitabilidade dos piões tranquila. Vamos acompanhar. Nós somos a equipe do Conselho Municipal, somos agentes de sensibilização e consciencialização sobre a venda informais nos passeios. Só passamos aqui para podermos conversar sobre a venda informais e dizer que a venda nos passeios é proibida. As posturas municipais proíbem a venda nos passeios. O papel é passarmos, sensibilizarmos para que de uma forma voluntária possa sair do passeio, procurar um sítio com condições melhores para poder praticar essa venda. Temos pessoas com deficiência que são obrigadas a passar pelo passeio. Não somos pessoas com deficiência, mas a gente tem que passar pela estrada. E também dá para falar de questões de segurança, da sua própria segurança. Quando passar um carro aqui e lhe acidentar, o Conselho Municipal tem responsabilidades, porque deixou lhe vender no passeio. Vamos recordar um exemplo não bom só para lhe alucidar. Tivemos aluamento da lixeira de Rulén. As pessoas estavam ao redor da lixeira. Sofreram, as casas foram embora, houve perca de vidas. E o Conselho Municipal foi chamado a responsabilidade. Mas as pessoas estavam a viver num lugar inapropriado. Nesse momento, não estou a negar de sair, mas sim, não temos para onde ir para casar. Esse negócio que a gente está a fazer, é um negócio que a gente consegue a gente comer aqui, exemplo a mim. Eu estou separado com o meu marido. Eu alugo a casa. Casa pago 1.500, água, energia. Tenho criança que estuda. Apesar que o meu filho me ajuda, mas eu também tenho que estender uma mão, ajudar o meu filho. Então, eles chegaram aqui e nos deram papéis. Dizeram que vocês têm que pensar e analisar para vocês saírem. Com certeza, nós não estamos a negar de sair, mas eles podiam o quê? Podiam sentar, fazer reunião e procurar sítio para poder nos tirar e nos mostrar que é para o sítio que vocês podem vender, é aqui. Olhamos uma coisa positiva, mas do outro lado não é positivo. Porque, primeira coisa, o presidente devia pensar é se toda a população que está na rua não está querendo vender. Estamos a lutar contra a fome. Então, a primeira coisa, ele que podia fazer era arranjar-se lugar para esse povo aqui. Então, retirar o povo, dizeram que o lugar, que nós já preparamos lugar é este aqui, que vocês possam fazer atividade. Hoje não temos sítio para irmos, para irmos vender. Se fosse outra pessoa, poderiam gastar o espaço para nós irmos vender lá. Aceitamos tudo para nós sairmos daqui. Aceitamos. Porque é o governo, tem que depender. O vereador do Desenvolvimento Econômico do Conselho Municipal de Maputo, João Munguambe, explica os objetivos desta medida. Queremos chamar a atenção dos munícipes no geral, mas também, em particular, dos vendedores informais, no sentido de que nós não estamos contra a prática, o exercício da atividade comercial de venda. O que nós queremos é, estando numa cidade, eles precisam de exercer a sua atividade em lugares apropriados, em situações, em condições de segurança, e com condições mínimas, saneamento do meio, etc., higiene. Munguambe garante que existem mais de 4 mil bancas e barracas disponíveis nos mercados da cidade de Maputo. Há sim, há sim, bancas disponíveis. No mercado não tem espaço, as bancas estão ocupadas. Eles dizem que há bancas, não há bancas no mercado. Chegar lá, as bancas têm dúvida. Esse não é o problema para nós, não é a questão de disponibilidade de bancas. A questão é, de facto, sensibilizarmos, as pessoas perceberem que têm que voltar aos mercados. Mas também, temos que sensibilizar não só os vendedores. Enquanto houver compradores, e compradores que não colaboram neste processo, sempre haverá uma resistência das pessoas a saírem. De acordo com o vereador, a retirada nos passeios deve ser de forma voluntária, mas caso haja resistência, o último recurso será a aplicação da lei. Neste momento, é sensibilização. Sensibilização das pessoas e dizer que está a exercer a sua atividade de forma incorreta. Por favor, exerça de forma correta e pode exercer neste lugar. Agora, indisciplina, naturalmente, que é em nenhuma parte do mundo, a indisciplina deve ser permeada. Então, em algum momento, sim, e vamos anunciar quando chegar a altura destas medidas coercivas. Vamos, vamos, vamos. Foi assim que nós hoje fizemos o Mais Vida. Acompanhamos, sobretudo, a campanha que o Conselho Municipal iniciou, de sensibilização dos vendedores informais. Para hoje é tudo. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! O nosso programa de hoje está perto de chegar ao fim. Como tem sido o costume, vamos à aula de Língua de Sinais. Olá! Bem-vindo à Língua de Sinais de Moçambique. Estamos em ano de eleições gerais. Continuamos a ensinar o vocabulário essencial relacionado com as eleições. pode dizer sozinho. Eleitor Mesa de Voto Observador Eleitoral Eleitor Observador Eleitoral Mesa de Voto Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. Está tudo dito. Nós voltamos daqui a sete dias. Não se esqueça de acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. Legenda Adriana Zanotto